O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu Salvador O coração do homem tem que ter felicidade Pois Jesus é alegria da humanidade Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Porque se não tiver todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Eita Deus, que é verdade! Se não tiver amor, como é que vai morar na eternidade? Não mora Tem como não Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Já começamos pedindo para você se inscrever aqui no canal Dá o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis Estamos num sábado abençoado Amém! Ela não consegue ficar longe do véio Nem você landou, né? E nem o véio dela É sim Amados queridos, nós queremos falar também hoje sobre a libertação da alma Eita Deus! É forte isso, amor! Deixa o nome da Pai do Senhor, pastor Amo, desculpa aí A Pai do Senhor, o povo de Deus, família, pão da vida Um sábado mais do que abençoado, pastor Amém! Esse Deus é maravilhoso e sem Ele nada somos É verdade Esse Deus é grande, soberano e só tem o que nós devemos fazer Agradecer por mais um dia Esse dia que seja tão somente controlado, guiado pela mão potentosa do nosso Deus Todo-Poderoso Bom dia Bom dia, povo de Deus, bom dia Liberdade da alma Se perguntar para você assim Você quer se libertar de tudo? Você quer ter liberdade? Claro que você vai dizer que sim Porque eu também diria, pastora Jossa Nada melhor do que a liberdade, né amor? Mas existe algo que nos aprisiona verdadeiramente E isso é o perdão Liberta, o ódio nos aprisiona O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer por ele mesmo A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus Temos que perdoar também Se nós perdoamos, recebemos perdão de Deus Essa é uma verdade que deve motivar a cada um de nós a perdoar Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz O perdão vai fluir no nosso coração Veja Salmo 86, versículo 5 Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que o invocam Você veja que o perdão de Deus é extensivo a todos que o invocam Quer dizer, todos que pedem perdão Agora veja o que Jesus falou aqui em Mateus 18, 21, 22 Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes Jesus respondeu Eu digo a você Não até sete Mas até setenta vezes sete Eita glória Interessante essa observação que Pedro Quando ele disse para Jesus Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão Quando ele pecar contra mim até sete vezes? Ele já estava querendo mostrar para Jesus Que ele era um homem que tinha mudado de opinião Que pelo fato dele caminhar com Jesus Ele já não era mais o velho Pedro Por quê? Porque o velho Pedro antes de Jesus Era preso à lei mosaica A lei estabelecida por Moisés A lei do talião Que lei era essa, pastor? Olho por olho, dente por dente Bateu, levou É tanto que você vê que até nos dias atuais A nação de Israel Os ortodoxos tradicionais ainda são assim Quando alguém mexe com Israel Ele se vinga na mesma hora Eu estou falando do estado Do país E das pessoas que estão lá Mas Jesus disse a ele Não Pedro Não é Apenas sete vezes Mas setenta vezes sete Em outras palavras Jesus estava dizendo para Pedro O seu perdão Pedro Ele tem que ser infinito Porque Jesus sabia Que quando nós não perdoamos Nos tornamos prisioneiros de nós mesmos Prisioneiro de que? Prisioneiro do rancor Do ódio Das mágoas Quantas pessoas Não vivem felizes com a família Amor? Porque não perdoaram Porque não abriram o coração Em forma de perdão Veja o que diz A palavra de Deus No Evangelho de Marcos No capítulo 11 Nos versículos 25 e 26 E quando eles estiverem orando Se tiverem alguma coisa Contra alguém Perdoem-lhe Para que também o Pai Celestial Perdoe os seus pecados Preste atenção Mas Se vocês não perdoarem Também o seu Pai Que está no céu Não perdoará Os seus pecados Meu Deus Isso aqui é forte Aleluia Deus está dizendo assim Eu só vou perdoar você Se você também perdoar Quem lhe feriu Aleluia Olha que coisa Ou seja Para que eu obtenho O perdão de Deus Eu tenho que perdoar Quem me magoou E às vezes Você pode até Não estar conseguindo Tirar isso Da sua cabeça Do seu coração Mas aí é a hora De você falar com Deus É a hora de você dizer Não realmente Eu preciso Preciso Pedir a Deus Que tire isso De dentro do meu coração Olha Colossenses 3 13 Suporte-se uns aos outros E perdoe as queixas Que tiverem uns Contra os outros Perdoe como o Senhor Lhe perdoa Perdoe como o Senhor Lhe perdoou A verdade é que Nós temos hoje Uma impaciência Muito grande Por parte de algumas pessoas De não suportar As imperfeições As fraquezas Seja o que for De outras pessoas Mas a palavra de Deus Está dizendo Suporte-se uns aos outros E perdoe as queixas Isso é uma coisa Que nós precisamos Fazer isso Não Eu sou de Cristo Eu amo Jesus Cristo Eu quero seguir Com Jesus Cristo Ah pois é Para seguir com Jesus Tem todas essas coisas E a principal coisa Para seguir com Jesus É aquilo que o Senhor Jesus disse Quem quiser vir após mim Nerece a si mesmo Nerece a si mesmo 1 João capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Glória a Deus Se confessarmos Quando a palavra diz Se confessarmos Está dizendo Se você admitir Que errou Está vendo amor É se você admitir Se você admitir Que errou Deus vai lhe perdoar Se confessarmos Senhor realmente eu errei Lembra de Davi No Salmo 51 Senhor contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que não era reto Diante dos seus olhos Ele confessou E Deus o perdoou Porque houve uma confissão Houve um reconhecimento De que ele precisava Do perdão de Deus Veja o que escreveu Paulo inspirado Pelo Espírito Santo Em Efésios 4 32 Sejam bondosos E compassivos Uns com os outros Perdoando-se Mutualmente Assim como Deus O perdoa em Cristo Mutualmente O que é isso? É mútuo Eu perdoo E ele me perdoa A pessoa Seja quem for A pessoa me perdoa E eu perdoo também Isso é mútuo Isso é mútuo Você está perdoando E está também Sendo perdoado Veja aqui o que está Na palavra de Deus Em 2 Coríntios Capítulo 2 Versículos de 5 a 8 Se um de vocês Tem causado tristeza Não a tem causado Apenas a mim Mas também parte Para eu não ser Desanimadamente Demasiadamente Demasiadamente severo Com todos vocês A punição que foi imposta Pela maioria É suficiente Agora ao contrário Vocês devem perdoar-lhes E consolá-lo Para que ele não seja dominado Por excessiva tristeza Eu recomendo Que reafirme o amor Que tem por ele Isso aqui é forte irmãos Porque nós estamos aqui Em 2 Coríntios Em 1 Coríntios Essa mesma pessoa Que Paulo mandava perdoar Paulo no momento de Raiva Sabendo do pecado dele Mandou entregar ele Para Satanás Mas aqui ele está dizendo isso Que tem que perdoar Por quê? Porque Paulo Você sabe aquela história? Paulo era um homem santo Era Mas era carne Né? Paulo mandou Marcos embora Dispensou Marcos Marcos estava assim Mandou Marcos embora E lá na frente Mandou chamar ele Ele estava dizendo Traga Marcos Porque ele vai me ser útil Então o que Paulo estava entendendo aqui É que a pessoa pode até agir De uma maneira De uma maneira errada Mas tem que pedir perdão E reconhecer o seu erro Né? A palavra de Deus fala muito sobre Julgar as pessoas Condenar as pessoas Pela aparência Isso acontece demais Até dentro das igrejas Veja Lucas capítulo 6 Versículo 37 Deus está dizendo que o que você planta Você colhe Se você não julgar Não será julgado Mas da mesma forma Ele diz Aquele que julga Com a medida que julga Será julgado Aleluia Né? Então assim É uma forma de perdoar Alguém ali errou Errou Mas eu não vou julgar ele Eu não sou juiz Eu sou servo Eu vou orar pela vida dele Dela Eu vou pedir a Deus Que perdoe Eu vou pedir a Deus Que o alcance Vou falar com Deus Para ajudar Né? Veja Isaías 43 25 Sou eu Eu mesmo Aquele que apaga Suas transgressões Por amor de mim E que não se lembra mais Dos seus pecados Olha que coisa linda Deus dizendo Sou eu mesmo Aquele que apaga Os seus pecados E não se lembra mais deles Imagina aí Deus dizendo Eu te perdoo E não lembro mais disso Que glória Efésios 1, 7 Nele temos a redenção Por meio do seu sangue O perdão dos pecados De acordo Com as riquezas Da graça de Deus A redenção É render Aleluia É alguém que ficou No seu lugar Aquela cruz de Jesus Cristo Era para nós Mas Jesus ficou No nosso lugar E isso trouxe Para nós Exatamente O que desfrutamos hoje A salvação O acesso a Deus O resgate Das trevas Colossenses 1 13 e 14 Pois ele nos resgatou Do domínio das trevas E nos transportou Para o reino Do seu filho amado Em que temos a redenção A saber O perdão dos pecados Eita glória Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Muito bem amados Falamos sobre perdão E é bom dizer que o perdão É algo que Deus ama Deus ama Aos que perdoa Deus ama Aleluia Deus ama aqueles que tem Sabe coragem no coração Para dizer assim Eu perdoo de todo o coração Eu perdoo Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos falar com Deus E nós vamos pedir a Deus Exatamente Que Ele nos dê Um coração Cheio de bondade Um coração amoroso Aleluia Um coração capaz De perdoar Se livrar do rancor Do ódio Do desejo De vingança Aleluia Igreja Ore comigo E com a pastora Jossanete Paizinho querido Deus amado Deus maravilhoso Sim Nós estamos aqui Deus na tua presença Sim meu Pai Pedindo meu Pai Que o Senhor estenda Sua mão santa Sobre nossas vidas Pai Derramando da tua misericórdia Do teu amor Senhor Do teu carinho Nos aperfeiçoando A cada dia Pai Ah Pai Tu sabes Tu sabes Deus Que nós precisamos Deus Precisamos Verdadeiramente Pai Sermos Pai Trabalhados Lapidados Aperfeiçoados Oh Deus Não nos tira Da roda Do oleiro Nós queremos Ficar sempre Na roda Do oleiro Pai Queremos aprender De ti Da tua humildade Do teu coração Queremos aprender Queremos aprender Pai A sermos crentes De verdades Discípulos De Jesus Cristo Deus Nos aperfeiçoa Pai A cada dia Melhora O nosso eu Tira de dentro De nós Tudo aquilo Que não te pertence Que não faz parte Do teu reino Nos aperfeiçoa Deus A cada dia Em todos os instantes Que o teu Santo Espírito Abra os nossos olhos E nos mostre Deus Os caminhos Que devemos Percorrer Percorrer Caminhos Que agradam O teu coração Abençoa Pai Abençoa Nossos irmãos Irmãs Nossas ovelhinhas Queridas Abençoa Cada um De nós Pai Estendendo A tua mão Santa E poderosa Sobre nossas Vidas Pai Abençoa Os dizimistos Ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Que com amor No coração Fazem a tua Obra Junto conosco Abençoa Poderosamente Pai No nome De Jesus Cristo Abençoa Os que tem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Abençoa Todos Meu Deus Todos Que sabem Pai Que precisam Senhor Ouvir a tua Voz Seguir os Passos Traçados Pelo Senhor Para serem Felizes Abençoa Os que Amam Esta obra Também Pai Por saber Que ela É uma Obra Nascida No teu Coração Estende A tua Mão Abençoa Nossos Pastores E pastoras Nossos Obreiros Abençoa Todos Que mantêm A tua Obra Todos Que trabalham Na tua Obra Abençoa Todos Deus No nome Poderoso Do teu Filho Amado Jesus Amém Pai Obrigado Deus Obrigado Deus Beijou Nosso coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por vocês Inscreva Inscreva-se No canal Dê o seu Like Compartilhe Ajude O canal A crescer Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem um culto No lar É benção Beijo Beijo Veilinhas Queridas Deus Abençoe Obrigado Fica na paz Jesus O Espíritu O Espíritu Legenda Adriana Zanotto